Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E aí, pessoal, como que foi de fim de ano? Espero que tenha sido muito abençoado, por Deus. Vamos iniciar esse ano de 2022 com muita paz, saúde, união, né, pra todos nós. E aí, pessoal, venham fazer essa abertura de caixa, que é um pequeno pedido do ciclo 2, tá? Já tá aberta por quê? No ciclo 2, eu pedi 2 Humor Liberta, que eu já consegui solicitar. Um já tá aberto, porque eu já entreguei pra minha cliente. Como ela abriu aqui em casa, eu pedi pra ela deixar aqui, pra eu poder mostrar o frasco pra vocês. Como ela autorizou, tá aqui, então. Por isso que tá aberta a caixa, tá? Então, fica aqui comigo pra você ver o frasco. Eu amei. E aí, hoje nós teremos Corrente do Bem. Pra quem ainda não conhece a Corrente do Bem, vou deixar fixado aqui o grupo do Telegram. Entra lá, vem entender como que funciona a Corrente do Bem, tá bom? E hoje eu vou indicar três canais. Eu já vou indicar já logo aqui no início. É a Lu Oliveira. Ela faz abertura da Avô, Natura, Eudora. Vou deixar aqui, ó, fotinho passando aqui na tela, tá? O Doçuras de Princesa. Gente, ela ensina a montar cesta de café da manhã. Tem abertura de Eudora. Tem kits, tem cestas. Então, é bem bacana. Também vou deixar aqui, ó, passando. Mas os três canais que eu indicar, vou deixar fixado aqui nos comentários, tá? E na descrição. E a Gorete Ferreira, ela faz abertura de caixas, tá bom? Da Natura. E ela também faz leitura de revista. Então, é bem legal. Vai lá no canal das meninas, se inscreva, deixa o seu like. Fala que veio através do canal da Karina. Vamos continuar com essa Corrente do Bem, ok? Então, eu vou deixar também fixado o canal das três madrinhas, né? Somos quatro. É eu, a Erivânia, a Maria Mardete e a Lu. Então, eu vou deixar fixado o canal das três, tá? Erivânia, Lu e Maria. Também que são as madrinhas da Corrente do Bem. Vai lá, visita o canal delas. Elas são muito abençoadas, tá bom? Meu boleto. Ficou no valor de oitocentos e pouquinho, tá bom? Eu parcelei em duas. E aí, aqui, ó. É pedido, é... Praticamente é tudo pedido, tá, gente? O que não for aqui, eu falo. Aqui, ó, é o shampoo e o condicionador refil de cabelos cacheados. Aqui, a gente tem... Gente, caixa de sabonete eu fiquei sem nenhuma. Mas eu não vou fazer investimento nesse ciclo dois. Por quê? Porque eu acho que não tá um preço bacana. Então, eu vou esperar pra ver se sobe alguma promoção legal lá no digital. Ou se vem alguma na revista mesmo, tá? Mas de sabonete mesmo eu tô zerada. Então, aqui, o único que tava promocionado... Opa! O único que tava promocionado nesse ciclo dois é o de macadâmia, né? Que é esse. E o outro agora eu não me recordo. Mas, ó, esse daqui é de alecrim e sálvia. Então, um de macadâmia, um de alecrim e sálvia. Aqui, ó, de amora, vermelho e jabuticaba. Então, um de cada. Deixa eu colocando aqui de ladinho. Aqui, ó, foi pedido uma caixa de mamãe e bebê. Um beijo de humor feminino. Que tá promocionado, se eu não me engano, nesse ciclo dois. Deixa eu puxar aqui pra ver o que mais tem. Aqui, ó, o refio de açaí e de andiroba. Que tá promocionado. É maravilhoso. Então, a gente tem que aproveitar. São vendas também, tá? Esse daqui é o de castanha, o hidratante. Ele tem duas mecânicas, né? O hidratante e o hidratante com refio. A cliente só quis o hidratante. Não quis com o refio. Aqui, pessoal, ó, é o refio de base. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, são três refios de base. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, é assim, então, ó. Tá vendo, ó? Aí, aqui, ó, você tira. E aí, você repõe lá no frasco da base. É bem legal, né? Então, foram três vendas, tá? Eu confesso que maquiagem não tem muitas vendas. Mas, eu achei bem legal que dessa vez vendi três refio. Aí, aqui, a gente tem a promoção dos refis, tá? Que tá maravilhoso, né? Então, aqui, o caiaque masculino e feminino. Aqui, biografia e senhorine. Aqui, a gente tem Natura Home e caiaque aventura. Caiaque aventura, dois feminino. Mais um feminino. E o Luna, tá? Então, dois, quatro, seis, oito, dez. Eu pedi dez. Ó, onze, tá? E mais um caiaque masculino. Aqui são dois rolou. Esses dois aqui não são vendas, tá? Eu peguei porque eu gosto dessa fragrância. Então, de Amora Verbelha e Jabuticaba. Aqui, ó, é os dois o Moro e aqui, ó, são, aqui é o refio, né? Do essencial. Tá? Que é lançamento desse ciclo dois. Um masculino e um feminino. Eu fiz venda deles. Quer ver? Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Tá usado aqui, pessoal, pra ir pegar, tá? Então, desses dois aqui, ó, que é o lançamento desse ciclo dois. Eu vendi dois que ele é assim, ó. Eu tenho um vídeo bem curtinho onde eu mostro como que é que faz a refilagem dele, tá bom? Então, esse daqui eu deixei pro meu uso aqui em casa. Então, ele é dessa maneira. E aqui, ó, então mais um, ó, esse daqui, ó, não é venda, tá? Ainda não fiz venda dele. Tá aqui, olha que embalagem linda, né? Linda mesmo. E aí, a gente vai ver agora, ó, o frasco, como que é. Gente, eu já vi, né? Olha, que lindo. Dá pra vocês verem? Olha o brilho. Gente, esse frasco é lindo. É cheio de glitter, ó. Cheio de glitter. Eu simplesmente amei mesmo. É, lembrando que a Natura traz um jeito leve e fluido de se performar com notas vibrantes de liberdade. Esse humor liberta, ele foi feito em parceria com os jovens. E traz a diversidade em todo o seu processo de criação. E aí, o que que a Natura traz aqui pra nós? Que cada frasco de humor liberta é fabricado com uma combinação de cores diferentes. Afinal, ninguém é igual. Então, a gente entende que cada frasco, né, vai vir com uma combinação aí diferente. Então, olha que legal, gente. Essa daqui foi a qual veio. Eu não vou abrir a outra porque é venda, né, pessoal? E também não vou burrifar essa daqui porque essa daqui é da minha cliente. Ela já deixou ficar aqui pra me poder apresentar no vídeo, né? Então, eu achei lindo. Eu espero que esteja dando pra vocês verem o brilho, ó, do frasco, tá? Então, o frasco veio dessa maneira aqui. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma abertura de caixa rapidinho, né? Aqui é a revista do Ciclo 4. Eu vou subir a leitura dela também. Demorou, né? Mas eu vou subir a leitura. E aqui vem uma amostrinha, tá? Do Tucumã. Continuem com fé nas vendas. Continuem aí persistindo no canal de vocês. Não desista. Gente, não é fácil mesmo, tá? Quem vem pra essa plataforma aqui do YouTube, não vai ser fácil, assim. A gente tem que plantar todos os dias, tá? Sempre ter aquele plantio pra ter uma colheita. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Um super beijo e fiquem com Deus.